O barulho quebra um prato Ai porra Finalmente Comecei na versão baixa E hoje eu to na alta To jogando no Rurotes Onde a diversão é dobrada Aqui não tem lag É hot de verdade Não é a toa que são Top da atualidade Não tem segredo mano Vem se divertir Oi passa sua PT E venha ser feliz O Rubini já jogou Mas não aguentou Não satisfeito Eu te invito pra U.A. Oi 99Fracts Que vença o melhor Oi seja em Carlinho Oi seja em Darachi Se for em Alaha Eu to em casa Meu beijado e emoção Aha Ué 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 Nossa! Nada de seguir, hein? Nossa! Nossa! Caralho! 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 Cê gasta pra minha mana de olhos! Cê tá doido! E aí, porra foi essa aí, cara! Ah, véi! Eu não vi, 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 véi! É a boa mani toda! É só subir o portal aqui. Nossa, 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 eu bati Black. Meu amigo, eu quase morri, velho. Ah, morri. Não, mano, tinha um airbar em mim, velho. Não, mano. Caramba, ele não tá. Ha, man in the cave. Ha, 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 meu Deus. Ah, fácil demais. Ah, não veio dessa vez. Ah, bom demais. Cai ele enquanto eu clico no mapa, então? Ai, meu pai, não corre. Ai, meu cu, corre. Só corre, desgraçada. Começou já. Nossa senhora, tem bicho pra... Nossa, morri. Ah, mano. Tomei uma trepe. Não gostei. Rapidinho, foca o fear aqui que tá em mim, ó. O fear que tá em mim, os RP. Deixa eu tirar de perto do outro. Eita porra. Ai, morri. Que 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 foi isso, viado? Morri. Eu morri, mano. Nossa, o cara puxou em quatro pessoas? Nossa, o cara trollou. Como assim trollou? Nossa, o cara trollou com a alfita, velho. Não, era da guild. Clipa aí, clipa aí, clipa aí, clipa aí. Parem em mim aqui, Cris. Eu tô sem mana. Tô lutado. Tô lutado, tô lutado. Tô lutado. Tô escutei, escutei. Ai, tô lutado, tô lutado. Me ajuda, me ajuda. Seu nele, seu nele, seu nele. Tô dando um H, relaxa. Relaxa, relaxa. Tem um H. Relaxada, tô bem relaxada. Não, é que você... Eu te... Te deu um H, mano. Relaxa. Eu falei que isso ia acontecer, mano, uma hora, velho. Ele clicou e virou o Knedi. O Tec. Morrei. O Koso morreu. Sério? Não vi. Aonde? Nossa, o Lolo. Ah, não. Foi isso aí, velho. Ih, trocou a pênalti, a pênalti, a pênalti, a pênalti. Cobra bootes, caralho! Puta, eu tô saindo. Mano, clipe aí, fazê-me um fofogo. Clipe aí, mano. Calma, Ludo, mano. Guarda, guarda. Guarda aqui. Está aí, cheque, você toma de bolsa, né? Chama no Shadow Code, porra! Yes! Finalmente! Finalmente, caralho! Exacto, na época eu estou parado. Exacto, pois vou fazer isso. Vou... Vou... Vou baixar o... O do birrit e tudo isso. E aí está. O que é, o que é? O que é? sabe no te alo no te alo no te alo en serio sacado fruja la madre que te parió tío oh my god oh my god madre mía tío que loco mamacita tío como puedes tener suerte en los nuts tío a a a a a a E aí